Estamos aqui na Superfilme Londrina que fica aqui na rua Fernando de Noronha 340 estamos mostrando pra vocês aqui novamente o prisma envelopado né, esse vai ser usado como táxi aqui em Londrina material já falei pra vocês da marca Arlon, é um material importado de excelentíssima qualidade é um padrão novo que está sendo utilizado e que tem se saído muito bem não temos mais problema a questão de cores que se desbotam e tal e essa marca veio trazer mais qualidade estamos mostrando aqui o detalhe na tampa traseira muito bem feito para choque, excelente acabamento um envelopamento de total qualidade você também pode fazer isso no seu carro você pode utilizar outras cores fibra de carbono, preto fosco preto brilhante todas as cores, modelos temos cores que são camaleão cores infinitas tipos de cores laranja ou seja, você pode brincar usar a tua imaginação né e pra pra poder deixar o seu carro no teu estilo lembrando vocês também que a gente também faz isso filme pra casa carro, apartamento comércio em geral seja qual for a sua necessidade pode contar com o Superfilme Londrina questão de película em envelopamento adesivos impressão digital pode contar com a gente estamos aí pra oferecer o que há de melhor um abraço a todos até a próxima com o Superfilme Londrina e a gente tem um abraço a todos